E hoje eu recebo aqui a médica ginecologista Gabriela Gonçalves Machado, já começo perguntando pra ela, né, quem quer engravidar, tem algum preparo específico, um sorrisão, né, acho que um bom humor, alegria, nada de preocupação, mas fazer esse processo todo, né doutora, se preparar pra passar por uma gestação tranquila e saudável, seja bem-vinda, bom Bom dia, muito obrigada, primeiramente é um prazer estar aqui falando desse tema que eu gosto bastante, né, e é muito importante esse planejamento da gravidez pra que a gravidez seja tranquila, né, que é um momento tão especial e hoje a mulher se prepara tanto, se programa, né, hoje a mulher, ela tem essa vida profissional também, que ela tem que conciliar, né, com a maternidade, então essa programação é muito importante, esse planejamento é muito importante e o ideal é que essa mulher procure o ginecologista no mínimo seis meses antes das tentativas de engravidar pra fazer os exames, né, tantos exames laboratoriais, ultrassom, preventivo, tudo pra ela ter uma gravidez saudável, é muito importante. São muitos exames, doutora, quando a gente fala, vou ter um filho, muita coisa, uma preparação grande, por exemplo, quando a senhora pede um exame e a mulher descobre, por exemplo, que com diabetes, aí vem mais uma série de coisas pra investigar, né? Sim, é importante ter esse acompanhamento de perto de mulheres que têm comorbidades ou que descobrem essas doenças na gravidez, para que essa gravidez evolua, né, bem. Então, assim, a paciente que ela tem um diabetes prévio, é importante que esse diabetes esteja compensado, né, não contradir com uma gestação, mas aí o ideal é que ele esteja compensado pra ela engravidar e durante a gestação, quando ela descobre, né, um diabetes, um diabetes gestacional, é importante esse acompanhamento, né, e é um acompanhamento multiprofissional com o nutricionista também, porque é muito importante, né, essa dieta adequada, é muito importante a atividade física também pra essa gestação evoluir bem, né, tanto pras pacientes com diabetes quanto as pacientes sem nenhuma comorbidade também, a atividade física e alimentação adequada, ela é muito importante durante a gestação. Então, ela tocou num ponto importantíssimo, antes de eu dar sequência aqui no assunto, eu vou abrir o nosso WhatsApp aqui pra você aí de casa participar com a gente, 982-22-0016, pra você fazer suas perguntas aqui pra doutora Gabriela. Já tem pergunta já, Gisele? Essa questão da nutrição é importantíssima a gente falar. Deixa eu ver a pergunta aqui, bom dia, meu nome é Cristina, eu tenho 47 anos, tive um filho há 24 anos atrás, o médico não fez laqueadura, só amarrou as trompas, é possível engravidar novamente? Essa é uma dúvida muito comum, né, doutora? É. É, Cristina, com 47 anos, a sua chance de engravidar naturalmente, ela é muito pequena, né, a gente não sabe essa idade certa, não tem uma idade certa limite, né, mas a gente sabe que passando dos 40 anos, a reserva ovariana da mulher, ela é muito escassa, certo? Então, com 47 anos, provavelmente essa reserva é muito escassa e você não tem esse risco de engravidar, mas não tem como a gente dar uma resposta, assim, definitiva. Eu acho que ela tá preocupada aqui, viu? Com certeza. Tá preocupada, né, Cristina? Mas procura o seu ginecologista, faça seus exames, né, veja essa reserva ovariana, mas é muito improvável. Tem mais perguntas aí pra gente no nosso WhatsApp? Sobre a gravidez planejada, é um tema que a gente vai falar bastante agora, porque a gente tá no mês das mães. Bom dia, eu não tomo remédio pra evitar a gravidez, já fiz o exame das trompas e está tudo normal, mas não consigo engravidar. O que que eu faço? É importante fazer o acompanhamento com o ginecologista, porque não é só em relação às trompas a infertilidade, né? Infertilidade tem vários outros fatores. São muitos exames que a gente pede pra mulher pra fazer essa investigação de infertilidade. Então, assim, pensar só nas trompas é só um fator deles, né? Tem todos os fatores femininos, tem o fator masculino também, então é importante uma avaliação mais completa. Doutora, fala pra gente de quem tem hipertensão, já usa algum medicamento, mas tem o desejo de engravidar também. É muito delicado isso, porque a gente sabe que tem a questão da pré-eclâmpsia, né? Da eclâmpsia. Explica pra gente, pra quem tá assistindo, como é que é essa relação? Como é que isso funciona? As pacientes que são hipertensas previamente, elas precisam ter essa pressão controlada para engravidar, né? Isso faz toda a diferença. E existem alguns medicamentos também que a paciente toma previamente, que não podem ser usados durante a gestação. Então, tem que fazer esse controle, tanto antes da gestação, esse planejamento, e durante a gestação também, tem que ter um acompanhamento mais próximo do obstetra. né? Certo. Tem mais perguntas aí pra gente? No nosso WhatsApp, 982-22-0016. Meu nome é Osana, tenho 34 anos, gostaria de engravidar este ano. Mas tem duas questões, que são a minha idade e devido à pandemia do Covid. O que eu devo fazer? Eu espero a pandemia passar? Eu acho que a Osana aqui, doutora, ela tá com medo de estar passando a hora de engravidar. E tá novinha, tá com 34 anos, né? Eu acho bem novinha, mas enfim, vou falar primeiro da idade, né? Nós mulheres, nós nascemos com uma reserva ovariana, nós já nascemos com ela, né? E com o decorrer dos anos, essa reserva, ela vai diminuindo. Então, a partir dos 35, essa reserva começa a diminuir bastante, né? Então, a partir dos 35 anos, você já tem que pensar mesmo, fazer um planejamento para engravidar. Exatamente. Então, assim, realmente, com essa idade, ela já tem que pensar mesmo, se ela pretende ter filhos, né? Já pensar nesse planejamento, com certeza. Em relação à pandemia, o que a gente tem observado, né? Do ano passado para cá, a gente viu uma piora desses números, né? Então, aumentou, em relação ao óbito materno, 145%. O que eu tenho orientado as minhas pacientes é para ter um pouquinho de parcimônio e esperar mesmo para engravidar. Até porque a gente não sabe direito ainda o comportamento do vírus, né? Realmente, esse comportamento ficou muito mais agressivo. A gente percebeu agora, esse ano, uma agressividade maior em relação às gestantes e às puérperas. Então, eu acho importante aguardar. Aguardar a vacina, aguardar o decorrer desse ano para ver como é que vai ficar. Porque, realmente, os números foram assustadores para a gente. Espera um pouquinho, então. Calma e paciência, né? Bom dia. Meu nome é Gil Deane, tenho 35 anos. Ano passado, engravidei e era uma gravidez de risco e perdi com 21 semanas. O médico disse que parou de desenvolver e hoje eu tenho medo de engravidar novamente, passar por tudo isso de novo. O que é que eu devo fazer? Doutora, aqui entra, além do ginecologista, entra também um apoio psicológico para a mulher? Sim, é importantíssimo, apoio psicológico sempre, né? Até porque ela relata ter esse medo de uma próxima gravidez. Eu não sei o caso dela específico, né? Por que foi essa perda com 21 semanas. A gente precisaria de saber para saber se tem um risco numa próxima gestação de haver essa perda de novo. Mas é importantíssimo ter o acompanhamento, saber o porquê dessa perda e ter o acompanhamento psicológico. É um assunto que traz muitas dúvidas. Tem mais perguntas para a gente aqui? Nosso WhatsApp está aberto. Bom dia, meu nome é Gil Deane, essa aqui a gente acabou de fazer ela. Doutora, a senhora tocou num ponto importante que eu queria ter falado aquela hora, a questão da nutrição, né? Tem muitos mitos e verdades em cima do que pode comer e do que não pode. Tem gente que acha que algum alimento é abortivo, por exemplo. Tem isso? Se tem, cita para a gente. O que uma grávida, uma futura grávida pode comer, por exemplo, para ajudar? Existe algum alimento que possa deixar a mulher mais fértil? Tem tantos mitos, né? Na verdade, a alimentação balanceada, saudável, natural, ela ajuda nesse processo. Nada especificamente. E para gestante também, não tem nenhum alimento contraindicado para gestante. O que a gente sempre reforça é em relação à bebida alcoólica, né? Antes de engravidar, pode? Antes de engravidar, sim. Depois? Depois que engravidou, corta totalmente. É zero álcool. Não faz. Porque não existe uma quantidade que a gente fala que é segura, então é zero álcool. E praticamente isso. E às vezes, alguns alimentos, algumas bebidas que tem cafeína também, que tem que ter uma restrição. O açúcar também, né, doutora? Pode trazer mal. Tem mais perguntas aqui para a gente, ó. Vamos ver aqui o que a gente tem. A Vivian Alves tem 40 anos e trombose venosa profunda na perna esquerda. Eu posso engravidar? E aí, doutora? Não tem nenhuma contraindicação, mas é uma gravidez de risco. Tem que avaliar essa paciente para ver se ela vai precisar de usar anticoagulante durante a gestação. Mas já é uma gravidez de risco por si só. Olha só, gente. Por isso que é bom a gente perguntar aqui para a nossa especialista aqui, a doutora. Olha só o barrigão aqui, a mulher fazendo exercício. Maravilhoso. Exercício, né? Acho, não, eu estou grávida, não posso mais ir para a academia. É isso. Doutora, quem está grávida ou quem quer engravidar? Por exemplo, o crossfit, que é uma atividade que pega muito peso, tem, né? Às vezes tem aqueles disparos ali, acelera bastante o metabolismo. E aí? Não tem nenhuma contraindicação. A não ser que ela tenha alguma doença, né? A gestante, mas uma gravidez saudável, não tem contraindicação nenhuma. E as pacientes crossfiteiras continuaram até o fim. E a própria barriga, ela vai te limitando, né? O aumento da barriga, ela te limita aos exercícios. Você não consegue fazer os mesmos exercícios no primeiro trimestre e no último trimestre. Não consegue. Então, é um fator já que limita mesmo. Então, está liberado. Não tem nenhum problema. E é super saudável. Gestantes, movimentem-se. Façam atividade física. Gravidez não é doença. Não é doença de forma nenhuma. E é muito importante. Tá certo. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Muito simpática. Muito obrigada. Você muito respondeu aqui. Tirou as dúvidas dos nossos telespectadores. Até uma próxima vez, viu? Muito obrigada. Gente, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.